no canal e dá um like e enjoy os seguinte meu povo palão tá aqui vou tirar esse daqui do cabinho isso aqui ó é uma weber 228 pé de ferro ela faz uma base de ferro aqui seguinte de tanto apanhar na vida aqui acontece o seguinte aqui alimenta que entra dentro da cuba aqui pega alimenta isso aqui é um canal tudo que você vê assim a meio gordinho na carburação porque tem um canal tá pega uma alimentação de dentro fica aqui um furinho meio no cantinho aqui joga aqui pra dentro aqui tem uma esfera na ponta aqui ó e tem um guarda chuvinha toda vez que você aciona aqui ó o guarda chuvinha desce aí o que que faz desce o guarda chuvinha como se fosse um pistãozinho desce comprime a gasolina que tem aqui tem uma ferrinha na ponta ela sobe aqui e vá joga aqui ó joga nesse caninho do johnny aí deixa eu crer ali ó aqui é que o carburador é tão ruim que nem pra isso serve joga ali aquela ali é a rápida do da weber 228 tá o carburador muito surrado não sei porque os caras batem mas se espanha o carburador o feber muito surrada além disso além dessa esfera que vai aqui ó no fundo ele corre aqui e daí ele passa tem uma interligação aqui ó aqui vai um caninho uma barrinha uma barrinha e no fundo essa barrinha também tem uma esferinha o que que acontece nesse carburador aqui de tanto ele apanhar as canaletas dele tá toda bagunçada a esfera daqui tá estrupiada esse cara andava com esse carro no álcool ou o carburador no álcool sei lá e aqui a esferinha fica enroscando aqui aí não tem injeção lá aí tem esferinha daqui que se ela enroscar aqui não tem injeção aqui aí cê sai limpa deixa de zero beleza aqui que era pra ter um tampão tá tampão tanto que ele enroscava que eu abri um furo aqui no fosso pra alcançar a esfera pra trocar essas esferas são um fiofó do grilo pra achar não acha tá aí beleza mas a daqui tá desburacado o fundo do carburador a esfera fica entrando lá dentro lá se você colocar maior ela veda tudo aqui mesma coisa tem um caninho né que pressiona a esferinha lá embaixo todo caso quando elas não entope o guarda chuvinha que tem aqui que não tem mais pra comprar o de couro só o de plastiquinho é uma merda seguinte que aqui é um cônico o guarda chuvinha tem que descer limpando ele imagine que o guarda chuvinha é a ponta dessa caneta ele desce empurra a gasolina faz pressão na bolinha a gasolina sobe aqui encontra outra esferinha que empurra um que vai pro canal do chuveirinho bagulho louco né qualquer poeirinha já era e o guarda chuvinha que temos hoje aqui não presta se você colocar a gasolina aditivada o guarda chuvinha vai pro saco ele é de plástico não tem mais o de corinho o de corinho se você deixasse ele muito tempo o carro parado ele inchava e estragava conclusão